Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no nosso canal Hoje nós vamos aprender como fazer mudas de suculentas através das folhas Mas antes disso galera, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, dá essa forcinha pra gente Deixe seu like, compartilhe com os amigos, tá bom? Faça esse canal crescer pra todos nós aprendermos cada dia mais e mais, tá bom? A Damaris hoje está filmando ali Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos ver um pouquinho que recipiente é esse, qual substrato Como que vamos fazer isso aí gente? Aqui nós estamos com um recipiente, uma vasilha normal Porém, está com um substrato ideal pra cactos e suculentas Vou pegar um pouco aqui na mão pra vocês verem Ele não vira torrão, ele é bem drenado esse substrato É o substrato ideal pra cactos e suculentas Nós até temos alguns vídeos no canal ensinando como que faz esse substrato Dá uma olhadinha lá, qualquer dúvida a gente explica lá direitinho Isso, aqui nós vamos removê-la Uma folhinha da matriz da mãe Tiramos Sempre de baixo pra cima Sempre as folhinhas mais de baixo Pra não enfiar a planta E qual posição que eu coloco? Aqui, a mesma posição que vocês tirarem da mãe Acabei de tirar, venho com ela e coloco somente por cima Só está em cima Vamos tirar mais uma? Tem mais uma bem aqui embaixo Tirei É bem em cima, mas que são bem fáceis de tirar Se você tiver dúvida, olha a mãe A mesma direção Aqui está ao contrário, está vendo? Ao contrário Aqui, posição certa A posição certa vai para o substrato Indo para o substrato Só coloca por cima Está vendo? Vou tirar dessa daqui para vocês verem Essa aí é um pouquinho mais difícil Vai para um lado, vai para o outro Mas saiu Do jeito que eu tirei Vou para o substrato Está bom? E só uma observação Esse substrato, galera Esse berçário Não substrato Esse berçário Não vai ser molhado Ele não vai ser molhado por enquanto Ele vai para um local de tampagem Só pega muita luminosidade direta Um local bem iluminado Porém, não pega sol nem chuva Para não desidratar e nem fungar os filhotinhos É um bebezinho, né, gente? Isso Porque olha aqui Mas não precisa regar por quê? Porque eu não rego, Henrique Por esse motivo Olha aqui Essa aqui é uma folha Vocês estão vendo a folha da suculenta Olha a quantidade de água que ela tem Ela já tem muita água Então, enquanto ela é bebezinha Ela não precisa Ela não precisa de água Está vendo? Olha quantas águas nós removemos da suculenta A mamãe já deixa os nutrientes para a plantinha Tudo o que ela precisa está nela Enquanto a bebezinha Ela encontra na folhinha Isso aí O que ela precisa está aqui Nela mesmo Porém E quando ela vai chegando, né, adolescente, Henrique? Isso aqui, ó Aqui já é uma planta já adolescente Que nós trouxemos, ó Para poder mostrar para vocês Essa planta aqui Já vai para um pote 6 Já vai ser replantada Para poder ser molhada E pegar sol Não só Ela já criou Não querendo contar aqui Já tem raízes Já tem uma raizinha E ela já criou um corpinho Vira ela para a gente poder ver Ela já está de um tamanho Já tem um tamanhozinho legal Já dá para colocar ela no potinho 6 Que é o menorzinho Isso Tá bom? Essa daqui também, ó Bota aqui Aqui você já vê Já tem o formato de uma suculenta Ela já tem um corpinho O que que acontece? Essas plantinhas, né Quando elas começam a criar esse corpinho Normalmente se elas ficam num local Que tem pouca incidência de sol Elas começam a esticar Isso se chama estiolar Estiolamento da planta E vai ficando com um tronquinho bem fininho E vai estiolando Vai crescendo Então quando elas já chegam a esse tamanho Há um tempo atrás Eu perdia muitas plantinhas por conta disso Antes porque eu molhava o substrato Eu não entendia ainda Que essa folhinha aqui Ela tem o nutriente suficiente Para essa planta se desenvolver E depois porque eu deixava muito tempo Sem molhar também Porque ficava lá no Na tapagem lá atrás Que tem claridade Mas não suficiente Para essa plantinha aqui Ela conseguiu chegar a esse tamanho Aqui lá atrás Mas agora eu já vou passar Para outro pote O Henrique vai passar para outro pote Para poder ela se desenvolver melhor No tempo Vamos replantá-la, galera Aqui, ó É experiência nossa, tá gente? É assim que a gente faz Isso, isso aqui não é regra Cada um usa o jeito que dá certo Tem outros profissionais que fazem de outra forma Mas a gente utiliza dessa forma Dá certo e a gente está passando para vocês Ó, vou pegar a planta O substrato de carne suculenta Ó, ó Ele não vira torrão, tá vendo? A gente tem vídeo explicando certinho Que substrato é esse, tá gente? Aqui, ó Faça um buraquinho nela Tenta centralizar a planta Só isso aqui Não precisa fazer mais nada Ela vai ficar alguns dias ainda lá atrás Para se adaptar, né? Uns dois, três dias Cinco dias no máximo E depois a gente vai expor Ela usar o tempo ali Do solzinho da manhã Pelo menos para ela começar Desse lado do nosso quintal Pega o sol da manhã E desse lado de lá Pega o sol mais forte Aí a gente deixa do lado de cá do quintal Porque ainda assim São adolescentes, né? Aqui, ó Essa daqui, galera Já é uma mudinha que nós fizemos É um mês mais ou menos Que a gente tirou lá de trás E deixou ali Isso Olha como é que elas já estão Já está bem Já está bem crescidinha Olha a diferença Daqui uns dias Essa aqui vai estar assim E daqui uns dias Essa aqui vai estar assim Que a gente passa para o pote 11 Porque já está adulto Então é isso E assim vai É isso que a gente queria passar Para vocês, galera Esse é o método Que nós utilizamos Desculpa a barulhada aí Está passando a chamada Ali na rua Esse é o método Que nós utilizamos Para poder aumentar A nossa produção E a nossa coleção Tá bom? Isso aí Aqui é o berçário A Dâmara vai filmar para vocês Lembrando Sempre as folhas Do mesmo jeito Que sai da mãe Na mesma direção Vou tirar mais uma Para não ficar dúvida Está querendo tirar as folhas Da minha espetinha Para poder aumentar Tá, galera? Isso aqui é uma desculpa Que eu estou tendo com ela Aqui, ó Nós vamos aumentar Nossa coleção Está do jeito certinho Vou colocar na tampagem E é isso, galera Quem gostou do vídeo Comenta Curte aí Dá seu like Deixa seu like aí Se inscreva no nosso canal Tá bom, galera? Ajude esse canal A crescer cada dia Mais e mais Para poder ter mais conteúdos Para ajudar você Que gosta de plantas Assim como nós Tá bom? Fiquem com Deus Tchau As araras ali, ó